O queijo do Reino Milano tem preferência em todo o país como também na Bahia. Nós do Metanoia temos boas notícias do queijo do Reino Milano. E eu acho que a gente tem que estar presente, eu acho que o queijo do Reino Milano não é só do São João no Natal. Nosso queijo do Reino, inclusive, uma das coisas que nós ficamos satisfeitos é quando o cliente chega perto do balcão e já diz quando ele prova, esse é Milano. Então é tudo isso que a gente espera de um bom queijo, de uma boa marca, de vida o quê? A nossa qualidade cada dia melhor. Você vê hoje a fábrica, Renato, o que mais a gente mera, o que a gente se esforça é pela cada dia melhor a qualidade do produto e eu acho que é isso aí. Tem me surpreendido tanto de gente que vem procurar o queijo do Reino Milano aqui. Isso é realmente gratificante, isso ratifica a importância de ter a nossa marca, mesmo que seja pequena, numa exposição dessa, numa feira dessa, é realmente uma coisa gratificante. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do ramo. O queijo do Reino Milano pode ser encontrado nas boas casas do reino Milano. Obrigado.